Por que no monte é o lugar da resposta de Deus? Eu sacrifiquei na escada de Jacó para subir para ter prosperidade. E eu subi e nunca mais desci na prosperidade. Graças a Deus eu sempre estou prosperando. E na escada de Jacó, a respiração melhorou. Eu subi e na escada de 30 de grau, tinha pala na metade. E assim subi e na escada de Jacó direto. A bênção que eu alcancei através da minha filha, para minha filha. No ano passado ela estava desempregada, batia nas portas, estava encontrando dificuldade. E através da subida da escada de Jacó, Deus abriu as portas para ela. Hoje ela está trabalhando. Eu falo que é a pessoa que está me insistindo agora. Olha o que eu estou passando, o que eu passei e aqui estou eu. Em busca, fazendo meus sacrifícios e faço. O que eu puder fazer, eu vou fazer para a minha vida. Então peço a essa pessoa que segue o meu mesmo destino. Quem está sofrendo, está precisando. Aqui é o lugar. Aqui é o Monte Manaí, é o lugar dos grandes milagres de Deus. Aleluia!